rapaziadinha, vamo lá pra uma entreguinha vamo lá rapaziada, mais uma entreguinha aqui finalmente, hoje tá o dia, mas sabe aquele dia que você fala, mano, não devia sair de carro? é hoje, mano, mas eu, mais pra mostrar aqui pra vocês, não sei se dá dano pra ouvir aí, atualização, mano o ex atualizou, tá ligado? e agora tá com essa voz do... tem 800 metros, virar esquerda é melhor eu acho que tá dando pra vocês ouvir aí, deixa no comentário se tá dando, eu espero que esteja atualizou, tá ligado? e agora tá com a voz do MC Fiot, mano, chega muito louco, laboral agora dá até vontade de colocar foninho só pra você ficar ouvindo ele falando, mano, achei muito engraçado, parça não sei se vocês estão ouvindo aí ele falando, mas eu creio que sim, o fone fica perto aí do bagunho eu creio que você esteja ouvindo sim, mano, achei muito engraçado, mano só a diga é colocar mais gíria, mano, acho que o creio é mais da hora deixa eu comentar se vocês já estavam sabendo dessa atualização, eu como uso o Waze todo dia apareceu a notificação pra mim que tinha atualização, tá ligado? você que é motoco aí, mano, coloca aí e ativa essa opção, mano, que é uma opção que ativa, tá ligado? então eu mostro pra vocês como ativa uma opção que ativa e coloca, tira aquela voz da manhezinha chata pra caralho e coloca a voz do MC Fiot, tá ligado? mano, fica muito da hora, mano, na moral, mano vamos fazer a entreguinha, mano, hoje tá aquele dia que se não tivesse sair de casa, mano na moral, eu cheguei 11 horas, a primeira entrega agora que eu tô pegando medir 40, mano, pra você ter noção mais de uma hora esperando, mano, tocar a entrega hoje tá muito fraco mesmo muito fraco mas não fazer o que, né? vamos lá espero que depois dessa eu toque mais, né, mano? vocês tão curtindo aí, rapaziada, esses vídeos de entrega, mano? eu curto bastante ó, vira direito, valeu muito engraçado vocês tão curtindo esses vídeos de motovlog, rapaziada? desculpa o ângulo da câmera aí ainda não ajeitei o ângulo mal merda, mano te amo mas, vai assim mesmo eu vou tacar o iPhone, mano no capacete eu não sei como ainda eu tô perdendo o senhor isso aqui, mano tô com medo de derrubar o meu iPhone, mano mas a gente derruba o iPhone, prejuca o caralho e também o meu iPhone é 64GB daí eu vou ter que daí ele enche muito fácil, tá ligado? cartão de memória mas, vamos tentar vai ficar na escada nossa senhora acelera da forma talvez amanhã vai ter uma viagem deixa no comentário se vocês querem que eu posto essa viagem, rapaziada eu vou fazer uma viaginha não vai ter que destinerar mas vai ser uma viagem da hora, tá ligado? com uma vista muito louca talvez não, aí vai daí se não é cor deixa o comentário aí que daí eu com esse vídeo já vai sair pra amanhã eu vou estar no meio da viagem como tá esse vídeo e deixa o comentário aí se vocês querem ou não se vocês quiserem eu pego e eu vou gravar de qualquer jeito daí eu posto, tá ligado? se vocês quiserem mesmo eu posto se não, se vocês comentarem ah, não quero eu nem posto como que tá, agora tá pegando trânsito como é que no final de semana e agora tá começando a liberar tudo, mano vai começar a lotar a cidade de novo já vê que minha moto tá fria então ela tá andando mais agora quando esquentar já era no caso do óleo vou virar aqui que era aí, pô, mano tá ventando pra caralho e o tio, mano nossa senhora que ventania, tá porra provavelmente, mano vai chover, provavelmente parece que tá calorzão assim, né tá calor, mas quando tá calorzão se tava frio daí do nada fica o calor, mano vai ter certeza que vai chover vamos fazer essa entrega, mano eu normalmente, família eu tô postando uma entrega por vídeo tá ligado? porque é muita entrega que eu faço daí, tipo assim para o vídeo não ficar longo tem uns que gostam de vídeo longo outros no vídeo curto mas se eu postar, tipo duas entregas em um vídeo só, mano vai ter certeza o vídeo vai dar mais de 20 minutos e vai ficar ruim, tá ligado? pra vocês assistirem mais de 20 minutos então deixa um comentário aí se vocês querem que eu coloco um vídeo mais picotado mas com muita entrega ou um vídeo mais é... um vídeo, tipo, completo uma entrega completa mas só uma entrega tá ligado? deixa um comentário aí esse vídeo esse vídeo nem agra... onde que é? ó, é aqui nessa tua ainda bem que a mulher colocou certinho vamos ver aqui ainda bem que a mulher então esse vídeo é mais pra mostrar aqui pra vocês essa nova atualização já mostra aqui pra vocês antes de finalizar 479 a referência é essa agora que eu vou ver o número isso aqui ó, que eu vejo que eu não vou achar essa porra de boa 76, cara, é aqui mesmo aqui mesmo chegamos e aí oi, é aqui oi, é aqui oi, é aqui Obrigado viu? Obrigado Ó rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês, essa entrega foi a mais rápida que eu vi nesse vídeo aqui Ó, 6 e 29, vou mostrar aqui pra vocês um Waze Deixa eu abrir o Waze aqui Aqui ó, você vem, deixa eu ver, você vem aqui, será? Não, não é que não Não sei se vocês estão vendo aí, tá na minha Vocês vem aqui ó, configuração É... voz e som E aqui ó, que você clica aqui, vai ter duas Da mulherzinha e do MC FIOT Beleza? Você ativa ó Aqui ó, MC FIOT, português BR É isso aí, beleza? Volume alto, sempre Então é isso rapaziada Ó, mais uma entrega finalizada aí, esse vídeo é mais pra mostrar atualização pra vocês Que eu achei muito engraçado Eu queria, mano, os motoboys tem que colocar isso aí, mano É a cara nossa, mano Ele falando giras, tá ligado? É a nossa cara Então basicamente é isso, beleza? Finalizar o videozão aqui Já vamos ver se... se tocar outro, já gravo outro videozão pra vocês Então tamo junto, valeu por estar assistindo até aqui É nóis, daqui do Naipão, tamo junto E até o próximo video rapaziada, é nóis E até o próximo video E aí E aí Se inscreva no canal.